Fala seus meninos aqui, sejam muito bem-vindos, gente, é uma série com um vídeo ativante de PvP aqui no canal chamado Mace Runner Uma série aqui nova, que eu vou explicar pra vocês como funciona, mas olha só, vou pegar aqui o meu kit inicial, porque aqui ó temos tempo e não podemos perder tempo, olha só Enquanto eu vou pegando meus itens, vou pegando minhas coisas e vou explicar pra vocês como vai funcionar o negócio aqui, gente, olha só É, gente, estamos aqui em um labirinto gigantesco, entendeu, e estamos aqui para ir contra os nossos másbeguis, entendeu, e olha só Boa, calma, esse é 5B aqui, tá, não tem nada demais, deixa eu dar toda a falta, pra não encher Mas tá, olha só, estamos aqui em um labirinto gigantesco e precisamos, boa, até já está, estamos aqui para brigar Basicamente cada um aqui, desses participantes que tá aqui no tab, aqui ó, Coruja, Gui, Johnny, no caso eu, Luke, Paulinho, Stan, Flash, estamos aqui com 5 vidas cada um Pode ser que a gente já encontrou o Lucky Village, maravilhoso, bonito, entendeu, e aí a gente tem que fazer o seguinte A gente vai levar ele para nossa base e deixar ele preso lá, obviamente Tá, aqui ó, pera e pula, Lucky Village, meu querido Beleza, os meninos já esquecem, eles não estão travados do vídeo, mas eu vou continuar porque conseguimos o Lucky Village aqui, entendeu, ó Ó, aqui, nossa senhora, já tampou lá o Lucky Village, entendeu, gente Muito bom, conseguimos E o Bob Como é que eu vou fazer com o Bob, gente Um Bob Um Bob, não, um Bob ferrou Um Bob ferrou O Bob é um certo problema Filho da mãe, entendeu O qual que é o bom, eu posso tentar conseguir a armadura dele, entendeu, o problema é que eu vou morrer agora Eu vou tomar dano, é, eu tomei o dano É o previsto, entendeu Mas deixa eu pegar o item e correr aqui, ó Pum, 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 vem cá, calma, beleza Não, não, você tá pensando Você não tá pensando em matar o meu villager, né, meu queridinho Né, meu, meu querido Meu villager, é precioso Meu querido, ai É o quê Meu irmãozinho, tão muito bem É o quê Tão muito bem Consegui uma bota de diamante muito, muito encantada, gente Meu Deus do céu, tá Bedrock De diamante, bloco de ouro Importante, importante Tá Diamante Maravilhoso Um diamante, então vamos colocar no baú Olha só Deixa eu continuar explicando Talvez eu até me perdi aqui Estou bem animado, entendeu Temos um meio, gente Basicamente temos oito Outros Oito Oito Meu querido Que sorte Tão oito Tem oito ilhas em volta Tipo, o labirinto é uma bola, entendeu E temos um centro O centro é o lugar onde vende os melhores itens do jogo Problema Lá Lá Tipo assim De dia É portão aberto De noite É fechado O problema de noite Então o portão fechado É que é o seguinte Se o portão está fechado É PVP na certa, entendeu Gente Tem que se matar E só um pode sobreviver Basicamente é isso Então é muito perigoso E para o meio Já vai escurecer Vai começar a spawnar uma zaninha chata da bexiga Que tem aqui Que eu sei Eu me lembro muito bem, entendeu Mas vai ser muito legal Gente Por enquanto temos cinco vidas Entendeu Se eu perder essas cinco vidas De correr do episódio Eliminado Entendeu É basicamente isso Muita posição Gente Nossa senhora Meu irmão Sintamos muito bem Nesse joguinho aqui Meu queridão Meu queridão Olha só Vamos salvar as boas Strange é muito bom No effect não empresta Jump push Pode pisar Jump push Speed 2 é bom em jump push Tá Basicamente gente Se escutarem esse barulho Que tá agora de explosão É o portão se fechando Se alguém estivesse lá dentro agora Nesse exato momento E tivesse duas pessoas lá É PVP Entendeu Eu vou embora daqui Porque eu vou precisar Um gigante aqui Nada Ah Me chega do céu Não gostei Não achei nada engraçado Não achei nada engraçado Porque o Minecraft bugou E bugou aqui Entendeu Não achei nada Nada engraçado Isso aqui Mas tá Aqui Meu citaio está aqui Beleza Deixa eu pegar ele aqui Beleza O bom é que o Creeper Ele se desmancha Então É tranquilo Beleza Tá Vamos Não é uma bruxa Filha da mãe Tá daqui Não vai me atacar Na hora Eita Ferrou O que vai vir Tá lagado Ferrou Tá vindo gostoso gigante O que que vem Muitos gutos É Então Acabou de se ver Explosão gigantesca Extremamente gigantesca Um pouco ferrado Entendeu Mas vamos lá Tentar pegar os itens De novo Entendeu É por aqui Tá ouvindo os batmos Aqui ó É aqui ó Por aqui Por aqui Por aqui Cadê Não é Clear pot Não é isso Aqui ó Meus itens Tá aqui Beleza Esse é Ih gente Eu não esqueci de Descidir esse detalhe Basicamente O grande problema De tudo É perder Os itens Sim A gente perde item Não tem gamerule Então O que que é isso Ah É bom te guardar maçã Porque te tenta fazer capiroto Muita ovelha Beleza Blocos inúteis Ok E gente Primeiro episódio Não pode se matar Tá Se eu encontrar Com alguém aqui Por aventura Não posso matar Estamos muito bem Eu tô falando Esse episódio gente Estamos indo muito bem Até onde eu sei Olha só Lá no meio Se vende capiroto Por 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 Dedestar Lá se vende capiroto Então já temos Duas capirotos Que só vamos contar Entendeu Temos dois capirotos Lá se vende Porção de força 2 Com diamante Entendeu Vem diamante Vem diamante Vem diamante Vem diamante Vem diamante Não Filha da mãe Estou fazendo Uma baita De um rombo Aqui no nosso Mizrunner Mas tá tudo Tranquilinho Fica tranquilo Aqui é fora do mapa Não pode sair Fica tranquilo Deixa eu dar só Uma fechadinha aqui Pra ninguém sair E achar que tá indo no mapa Entendeu Ali é fora do mapa Não pode ir Entendeu Mas tá gente Tamo indo bem Ah gente Ferrou Justo aqui Sério Sério Sai Sério Justo aqui na minha frente Tanto lugar pra você sair Meu queridão Tanto lugar Mas tá Isso que é o meu objetivo É se equipar muito Vem Vem item bom Ah batata Não Não precisa Porque tem Tem uma comida Entendeu Então não precisa Beleza Bucket Talvez É bom levar Talvez Talvez Não sei se ainda é útil Entendeu Mas tá O problema é o seguinte Eu não sei o caminho de Eu quebro É bom Vem o ataque Tudo Não matou nenhum Não gostei Mas tá Quebra aqui Tá gente Eu preciso voltar Eu preciso achar meu caminho de volta Por que? Porque se eu perder esses itens aqui agora Eu não vou saber aparecer aqui de novo Eu tenho que seguir o rastro Aqui ó Isso Tá por aqui Nossa Encontrei 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 Agora é guardar E o seguinte Se você está vendo aqui A gente tem um spawn Então esse spawn aqui Ele é invicto Basicamente não pode roubar os itens daqui Então eu vou colocar essa maçã Colocar isso aqui Colocar aqui Colocar aqui Beleza Livrinho A gente pode tentar encantar as coisas depois O bow Arco Flecha Ok Eu acho que é só Isso É só Beleza Tá Vou tomar essa light vision aqui É random Mas tudo bem Beleza Agora gente Eu preciso que vocês façam o seguinte Eu preciso que vocês me mandem táticas Aí nos comentários Desse exato momento Manda aí ó Gui faz isso Gui faz aquilo Gui faz isso Eu vou tentar fazer Entendeu Porque É táticas Beleza Cavalo Inútil Ah Essas bruxas chatas Essas bruxas é muito chatas Sai Matei Ah Essa poção É o seguinte Essa poção aqui Ela é boa Mas ela não pode ser usada É o seguinte Eu vou tacá-la aqui agora Porque eu não vou usar no PVP Eu acho que não pode usar né Eu acho que não pode usar Eu acho que eu não posso utilizar Esse livrinho gente Não sei Quero aqui back 1 Eu acho que a gente não pode utilizar Esse livrinho Eu acho que eu fico bem triste Eu acho que eu vou ficar bem triste Entendeu Tá inútil Nada aqui de bom Mas vou tacar Nem que me dê efeito assim Eu posso viver mais tempo Só que o problema é que tá lagando o serve Tem muita gente abrindo aqui Muito mais livre Chapnese 3 Eficiência 2 Beleza Power Ok Beleza Armadura de fire aspect Muito bom Feater fire Look Flame Lur Fire protection Não Lur Não Flame Não Não Sharp 2 Power 2 Eficiência 2 Eficiência 2 não precisa Fire protection É bom Power 2 Não Fire protection Não 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 Beleza Vou tentar só isso aqui Fire aspect 2 Boa Tem mais aqui Sério E tem bastante Invel Banner of retopeds Não Sharp 2 é bom Eficiência Essa aqui é coisa de eficiência Beleza É acho que é só Não tem nada melhor Tá O problema é que se vir trap Aqui agora eu tô ferrado Não não veio Agora eu preciso voltar Gente Preciso saber Vou caminhar de volta Pra eu guardar esses itens O difícil é isso Aqui ó Essa bedrock Tá sendo bom Porque é É uma basicamente Um lugar de localização Entendeu Então olha só Vamos colocar aqui ó Fire aspect Fire aspect Infinity É bom Power 2 É bom Que knockback É demais Essas coisas aqui ó É Fire aspect Power Sharp 2 Storms Sharp 2 Feater fire Protection 3 Aqui Smite É acho que isso aqui Feater sharp 3 3 aqui Muito bom Fire protection Tá O resto é tudo random Beleza Essas aqui é 100% Dá pra tentar usar de novo Level O problema é que perde né Level o problema é que você perde Mas tá Tá Gente olha só O seguinte Essas potinhas Eu não posso usar no pvp Porque como vocês viram aqui ó Regeneração 2 por 4 segundos Eu não posso usar no pvp Entendeu Mas eu acho que esses itens sim Podem ser utilizados Porque não interfere Entendeu Eu não tô roubando Com nenhum efeito Mas tá Deixa eu Aqui é um pouco mais confuso De eu achar Vamos pra cá Deixa eu só me localizar Calma Aqui tá bedrock Beleza bedrock Acho que eu posso seguir reto né Aqui é isso Speed 2 Slunes não Não presta Não Não presta Speed Wack também não presta Jepush pode ter Stunt ram Também vai demorar muito Pra subir Ai 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 Não 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 Jesus É muito rápido esse bicho Meu Deus Tá Enderpeel Ótimo Maravilhoso Coisa pra gente fazer Pra gente fazer Poção É importante Beleza Nether é isso God and Nudge Não Fermentos Acho que sim E beleza Acho que não tem mais nada Essa espada aqui é boa Eu vou ficar com ela Mas eu não posso utilizar Mas eu não posso utilizá-la no pvp Tá Eu também não posso utilizar Essa espada aí Tá Batata Random de novo Batata Machado Esse machado pode ser muito forte Esse machado pode ser muito forte Sharp 1 7.25 de dano Acho que não tão bom É Esse é o problema gente Agora É o complicado De eu me encontrar lá de novo Entendeu Eu lembro que Eu segui reto né É Agora é difícil eu me encontrar Mas acho que eu consigo me encontrar por aqui Por aqui Beleza Aqui mesmo Aqui mesmo Boa 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 Consegui me encontrar Boa 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 Esse é o ruim De você perder item Gente É muito ruim Tá Armadura Espada Aqui ó Pitorola Beleza Acho que eu não deixei Nada Aqui ó Livra é bom carregar Pausei de blazer Pra fazer o negócio Pera Magma Cup Também é bom Potinho Vem cá Potinho Potinho Beleza Ótimo Tá A coisa Eu posso usar Quebra A coisa Beleza Isso aqui é o que Tá O problema é o lag Não Nada de bom Esse arco também não pode Ai Saca Canhão Nada de bom Bloco de diamante Beleza Boa Da hora Da hora Da hora Demais Isso aqui Nada Tá Eu acho que eu já vou voltar É Senão eu vou acabar morrendo Por um esqueleto voador Aqui gigantesco Mas tá Vamos voltar Deixa eu quebrar Só isso aqui Porque essas arengas Que se falam de noite Beleza Tirei elas aqui E vamos voltar pra lá Pra guardar os novos itens Skit conseguiu É essa a tática Gente Esse primeiro episódio É focar Eu preciso muito de diamante Coisa que eu não consegui Tanto ainda Eu espero encontrar mais Entendeu Então olha só O que vale a pena aqui Fire resiste Aqui e aqui Vale a pena Isso aqui eu vou deixar Comigo Isso é bom Tá Esses itens aqui Pra poder fazer Encatamento É ótimo Enderpeel Beleza Livro Comida vem comigo Aqui o ouro Beleza Acho que mais nada Aqui isso aqui é importante Beleza Quase que eu me esqueço Ok Acho que não tem mais nada Vamos lá Vamos que é uma lock block Que nosso tempo Tá quase esgotando Quanto se terminar o tempo Entendeu gente Próximo episódio Vale pvp Então é muito complicado Também não posso sair Andando com itens Até a final Porque eu quero manter Até pelo menos a final O problema é você andar Sem item também né E morrer É muito fácil É É um jogo É um jogo Que a gente tem que pensar Muito gente Calma Deixa eu ver isso aqui Não Fala que vem Já mantinha Pode ser Beleza Já é Já é alguma coisa Fala que Ah Que que Ah gente Esse esqueleto chato Sai daqui Sai daqui Canhão sem noção Ah Vou morrer Beleza Deixa ele aí Deixa ele aí É só ele vem atrás de mim Esqueleto sonso Sai Sai Beleza Matamos Nada Nether Star Beleza Gente Juntar Nether Star É importante Baby Gear Que lindo Maravilhoso Meu filho Meu filho lindo Tá escrito chato Ok Acho que é pra cá que volta É pra cá que volta Não sei Telo aqui Block Não Não Quase que eu morro Quase que eu morro Mas ele vai morrer Pra coisa Beleza Tamo aqui Já tamo aqui de volta Já tamo aqui de volta Gente Já tamo aqui de volta Tá Que que a gente tem que guardar Night Vision Regeneração pode guardar Maçã Ouro Isso aqui E acho que só né A única coisa que a gente conseguiu É Acho que foi isso Beleza Vamos vir pra cá Aqui ó Tem um alquilo aqui Diamante Por favor diamante Não Ferrou o spawn Ferrou muito o spawn Deu uma ferradinha Deu uma ferradinha de leve Vou assumir pra vocês Que deu uma ferradinha de leve Mas acho que nada brusco Entendeu Tá Vamos pro lado de lá Vamos pro lado de cá Lá de cá tem coisa Pera aí ó Aqui ó Isso Não Aqui tá muito perto do meu village Gente se eu morrer Por causa disso aqui Eu vou ficar pro lado Cara Ai Por favor Não Ah meu irmão Não é possível Cara Não é possível Cara Aí Ouro 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 Muito bom Calma Ender chat Não precisa Precisa de diamante Velho Deixa eu te meter Eu já tenho Picareta Deixa eu ver se é picareta F6 Dá pra te usar Deixa eu ver quanto que é isso aqui É 16hz Não é muito bom não Eu nem vi quanto que é o meu Eu nem vi quanto que é o meu Tô todo feliz com aquele lá Mas aquele look village Eu não sei se ele é bom né Aí eu esqueci de olhar Agora que eu lembrei Que eu tinha que olhar Beleza Outro look bow Não é bom Diamante Ah batata Velho Eu não consegui um poço Com o diamante Cara Venha pra Ah um guard Mentira Um guard Um guard Sai Filha da Sai Ah matou Ferrou 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 Calma que tá pra cá Calma que tá pra cá Problema é esse guard Que vai começar a matar agora né gente Problema vai ser esse Mas tá Pera aí Vamos tentar lá pegar Pegar os índices recorrendo Ah ele foi embora Beleza Pega tudo que tem que pegar aqui ó Ouro devolve o ouro Sai Sai Filha da barra Olha aqui Não gosto de você Beleza Temos aqui armadura Nossos oros de volta Entendeu Mas gente Olha só Vou ter que terminar por aqui tá Não conseguimos tantos diamantes Mas acho que estamos bem de item aqui no baú Vou guardar aqui ó Temos bastante ouro Conseguimos mais o que? Nada né Mas nada Mas agora é a sorte gente Precisamos de bastante diamante Falta pouco Mas temos uma bota Muito boa aqui Entendeu de diamante Então temos capiroto Tamo indo bem Tamo juntando Reunindo os itens legal Mas olha só gente Se vocês confiam Me comentem aí embaixo Che Gui Que eu vou trazer aqui pra vocês Mais episódios Se vocês confiam A gente vai ganhar esse negócio aqui Tá bom gente Muito bom Muito bom Muito legal Não esquece de deixar o like Tá bom Que amanhã tem mais um vídeo De beijo runner pra vocês Tá bom gente Mas é isso Eu vou dar um beijo Tchau Deixa o like Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON